Oi gente, está no ar o primeiro episódio do podcast Trilhas CNMP, uma iniciativa do Núcleo Gestão de Carreiras da Secretaria de Gestão de Pessoas, aqui representado por mim, Nalis. E da biblioteca do CNMP, representada por mim, Dani. O episódio de hoje traz histórias de quem ajudou a construir o CNMP. Nesta primeira temporada, abordaremos temas relacionados à trilha de ambientação. Trilharemos sobre a história do Conselho, atrelada a relatos, narrativas e sob o olhar de quem faz parte dele. A escolha do podcast como ferramenta de apoio na capacitação faz parte de um movimento de modernização do Conselho, a partir do uso de novas tecnologias, linguagens e mídias. Assim, esse espaço, além de promover novos aprendizados, favorecerá também a melhoria de procedimentos e o fortalecimento da identidade do CNMP. E para resgatar momentos e histórias aqui vivenciadas, convidamos dois servidores que atuam há mais de uma década no CNMP. A primeira é a secretária processual Daniela Nunes Faria, bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Público e atuou também por uma década em escritório de advocacia. No ano de 2006, foi aprovada no concurso do Ministério Público da União para o cargo de analista processual e, no ano seguinte, foi nomeada aqui no Conselho. No Conselho, iniciou a trajetória na Secretaria-Geral e, em 2009, exerceu o cargo de coordenadora processual, mas não parou aí. Em 2011, foi convidada a assumir o cargo de secretária processual no órgão, no qual permanece até o momento. O segundo convidado é o servidor João Barbosa Lima. João é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduado em Direito, Estado e Constituição pelas Faculdades Integradas do Planalto Central e possui o título de MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Exerceu o cargo de militar do Exército e de analista jurídico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. Desde janeiro de 2007, ocupa o cargo de analista jurídico no Conselho Nacional do Ministério Público. No CNMP, exerceu as funções de assessor de gabinete, chefe de gabinete da Corregedoria Nacional, assessor-chefe da Comissão de Planejamento Estratégico e, atualmente, está lotado na Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, exercendo a função de assessor-chefe. Em 31 de dezembro de 2004, por meio da Emenda Constitucional nº 45, era constituído o Conselho Nacional do Ministério Público. A sua instalação ocorreria, de fato, na data de 21 de junho do ano seguinte. Nesse mesmo dia, houve a posse da primeira composição do CNMP. 17 anos depois, estamos aqui resgatando um pouco da história deste órgão, que tem papel relevante na fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público brasileiro e dos seus membros. As competências do CNMP estão previstas no parágrafo 2º do artigo 130A da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno. Daniela, estamos aqui tanto contando a história do Conselho, mas queremos ouvir essa história em loco. E quando eu entrei aqui no Conselho, há em torno de sete anos, mais ou menos, eu soube fisicamente falando que tudo começou numa salinha na PGR e depois ele ficou dividido em duas sedes, antes de virem para esse prédio que nos encontramos. E eu fico aqui pensando e também estou curiosa para saber quantas situações e histórias os primeiros servidores do Conselho têm para contar. São muitas, de fato. Eu, quando assumi, em agosto de 2007, fui lotada na sala 501 da PGR, no quinto andar, lá do bloco B. Então, é verídica a história que era uma salinha. Totalmente, isso. E era uma, assim, era uma salinha e logo vieram a nomeação dos servidores e aí aquela salinha realmente se tornou mais ainda uma salinha, porque não cabia todo mundo. Nós sentávamos em gaveteiros, porque não tinha cadeira, eram apenas quatro computadores na Secretaria-Geral. O secretário-geral à época era o doutor José Adércio e a corredora era a doutora Ivana, auxiliadora. E aí, a gente, fomos todos chamados para a sala dos assessores, que também era uma outra salinha, assim. Você entrava na sala 501, aí tinha um corredorzinho, tinha uma salinha aqui, uma salinha assim, e aí outra salinha que era corredoria, uma salinha que era TI, outra salinha que era SECOM e uma sala um pouquinho maior, que era onde ficaram os assessores. E lá o doutor Adércio foi dizendo, olha, fulano, você vai ficar com o conselheiro tal, ciclano com o conselheiro tal, beltrano com o conselheiro tal, e aí ele foi colocando as pessoas nos devidos locais, né? E aí, na época, sobrou eu e a Sílvia, que foi uma colega que tomou posse junto com a gente. E aí, no final, que ele colocou todo mundo nos seus devidos lugares, ele virou e falou assim, vocês duas, Secretaria-Geral. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e ficamos mega chateadas. Falei, poxa, que discriminação, todo mundo foi para gabinete, para a corredoria, e a gente vai para a Secretaria-Geral. Aí, ela ficou chateadíssima, eu também, aí, mas obedecemos, fomos. Chegamos lá, encontramos mais dois servidores, três servidores. E aí, ali ficamos, tipo, e agora? Vamos fazer o quê? E aí, ficava assim, a gente ficava sentada no gabeteiro, enquanto quatro trabalhavam. Quando alguém levantava para o banheiro, a gente ia sumir aquele computador, fazia o login e aí começava a trabalhar, porque não tinha como. Aí, aquela pessoa voltava, perdeu a vez, agora é a gente. E assim foi. E aí, foi passando o tempo, veio a primeira sessão, as sessões do Conselho eram realizadas no plenário do Conselho Superior, lá do MPF. Então, a gente levava toda aquela bagagem de coisas para lá, para poder assessorar os conselheiros, para poder assessorar o Secretário-Geral. Eram físicos ainda? Todos os processos físicos. Nós fazíamos as distribuições e as distribuições, na época, era assim, cinco horas da tarde, toda quinta-feira, cinco horas da tarde, era a distribuição dos processos. Então, a gente mandava, à época, a gente mandava autuar na DIAPA, que era um departamento da PGR. Aí, eles nos devolviam aqueles processos físicos e a gente fazia distribuição, na quinta-feira, no nosso famoso sistema Metaframe, aquele sistema arcaico de processos físicos lá de trás. E assim foi por um bom tempo. E aí, depois disso, nós tivemos várias, nós temos, né, várias memórias de histórias que aconteceram, muitos casais se formaram ali. Então, assim, a gente tem pessoas que estão casadas até onde, que se conheceram ali. E era assim, um pessoal extremamente unido para tudo. Então, final de semana, sexta-feira já começava, a gente saía todo mundo junto, a gente curtia horrores, aquela... Era como se fosse, assim, um ambiente leve, onde todo mundo se falava, todo mundo... E acolhedor, né? Acolhedor, e que não te fazia ter vontade de ir embora. Você queria sempre estar ali, era sempre um ajudando o outro. Quantas vezes eu fui lá na corredoria, João, me ajuda nisso! E assim, ali a gente não tinha um lugar para conversar com os colegas. Muitas das vezes eu encontrava o João e a gente ficava... Tinha uma salinha, assim, um corredorzinho para ir para o banheiro, onde tinha uns armários e nesses armários era o arquivo. Que hoje nós ocupamos o quê? Umas duas, três vagas na garagem, né? Mas era o arquivo ali. Era meio improvisado. Totalmente improvisado. Então, a gente montava... Eu era responsável por montar aquele arquivo. Então, eu montava quando eu terminava, né, João? As estantes despencavam, buf, caia tudo, misturava tudo, virava um peteco. E aí, muitas vezes, a gente não tinha lugar e ficava eu e o João ali atrás do arquivo. A gente conversava, trocava ideia, ele me dava conselho. E assim, ia. O João me ajudou muito. Naquela época, por exemplo, os conselheiros não tinham gabinete. Não existia gabinete. Existia uma sala de assessoria. E os processos, ele ia para o conselheiro por correio. No estado de origem. Então, fazia aqueles malotes, aqueles encomendas e despachava. Nisso, o processo sumia, passava o tempo sumido, aparecia. Era uma loucura. Gente, que dó de vocês. Mas era divertido. Era mega divertido. Era tudo ainda uma grande experiência, sabe? De descobertas. Eu reponto esse clima amistoso também, porque muitos dos colegas não eram de Brasília, eram nomeados de outros estados. E as pessoas, assim, acabaram deslocadas e se encontraram com a turma do trabalho, né? Vocês lembram qual era o tamanho do conselho naquela época? Quantos servidores? Olha, quando eu cheguei, eu cheguei um pouquinho antes da Dani, lá tinha em torno de 12 pessoas ao todo. Nossa. Acho que naquela salinha chegou a 50, né, João? Talvez. A segunda nomeação, né? Aí chegou foi o tempo que mudou-se de 7. Quando eu cheguei, porque quando eu cheguei, tinha um pessoal da PGS designados lá para... Porque o conselho, ele foi instalado em 2005 e veio funcionando, né? De pouquinho, né? Com uma estrutura bem pequena. E em dezembro de 2006, eles fizeram a primeira nomeação de servidores, aproveitando o meu concurso, que é de 2004, né? Então, o meu concurso de 2004 foi nomeado. Alguns colegas tomaram posse ainda em dezembro de 2006. Eu tomei já em janeiro. E dessa portaria hoje, da minha portaria de nomeação, só tem eu e o Paulo, que é da TI, o secretário de TI. Os demais todos ou passaram de concurso, ou foram removidos, né? Ou optaram pela PGR, né? Optaram pela MPU, né? Naquele momento que houve, depois, futuramente, teve uma transição de carreiras, né? Então, era bem assim, um ambiente bem coletivo o conselho, né? E a gente não tinha nenhuma estrutura de apoio. Então, a gestão de pessoas que faziam a PGR, material a PGR, passagem de ar era a PGR. A gente tocava só o dia a dia ali mesmo, dos processos do conselho. Mas a área fim, digamos assim. A área fim. Basicamente, a área fim. Nós éramos muito dependentes da PGR. Sim. Totalmente dependentes. Até a autuação de processo, quem fazia era a PGR. Execução orçamentária, tudo era a PGR. Então, assim, a nossa dependência era 100% PGR. Inclusive, a estrutura física era a PGR. É, inclusive, assim, fazendo as nossas histórias, eu lembro que, quando a gente chegou, a gente ficou um tempo sem plano de saúde, porque ele não sabia o que a gente era. Porque ninguém... Vocês são do conselho, mas aí o conselho é conselho, o conselho não é Ministério Público, obviamente, né? Por conta da Constituição, que diz lá quem é Ministério Público. Mas nós servidores somos Ministério Público? Até que, na hora, os dois secretários entraram em acordo e disseram, não, o conselho é um conselho, não é Ministério Público, mas os cargos que estão lá é do Ministério Público da União. Então, vocês são servidores do Ministério Público da União à disposição do conselho. E aí, nisso, a gente conseguiu o plano de saúde, o plano assiste. Nossa, que origem interessante, né, Dani? Tão rica, eu colocaria até como desbravadores, né? Sim, desbravadores. E aí, depois disso, a gente ficou ali, tivemos a segunda nomeação, como o João falou, e aí foi crescendo, já estávamos beirando os 50 servidores e não tinha. E mais, naquela época, a gente não tinha apoio terceirizado, não, era a gente. Era a gente pra tudo. E estagiários também não. Também não. Era só os servidores que faziam tudo. E aí, quando a gente alcançou essa média de uns 50 servidores ou um pouquinho a mais, foi quando chegou-se o momento de buscar um novo local pra gente poder ficar. Já estava pequena aquela estrutura. E aí, foi quando a gente foi pro Lago Sul, em 2009. A gente foi pro Lago Sul, ali na QI3. Ali tinha o prédio da Corregedoria, era a Corregedoria, os gabinetes e o plenário. E nós, da Secretaria-Geral, ficávamos no outro bloco, junto com a lanchonete, que era micro, né, João? E aí, o terceiro bloco ainda estava ocupado, até que um dia ele se desocupou, e ali foi tomado também por parte do Conselho. Em contrapartida, a Secretaria de Administração, em sua grande... A gente tinha um pessoal de Secretaria de Administração nesse bloco ali, junto com a gente, mas a grande massa da administração estava lá no setor militar, no setor de autarquias, onde era o antigo MPM. Fisicamente distante, né? Fisicamente distante. Pra quem não é de Brasília, pra gente sim. É claro, pras pessoas... Vocês têm uma ideia de uma distância? Quem tá nos ouvindo só pra... Ah, da QI3, do Lago Sul, pro setor de autarquias? 5 quilômetros. 5 quilômetros, mais ou menos. É, por aí. E aí, pra gente se movimentar de lá pra cá, a gente pegava o carro do Conselho e... Eu lembro que teve um colega que acidentou-se com os processos dentro do próprio carro, levando o processo pro Lago Sul, né? Porque levava o processo, a gente... Voltando um pouco... Antes de a gente mudar, eu acho que teve um... O que dificultou a nossa estruturação é porque teve uma... A primeira lei que tentou estruturar o Conselho, ela foi vetada toda a sua estrutura de carros. Os cargos de estrutura, né? De gabinete. Então, isso fez com que a gente passasse um tempo sem estrutura nenhuma. E, de certa forma, não era atrativo assim, porque quem queria trabalhar no Conselho só pra trabalhar, né? Sem o cargo comissional, sem a função, ter essa habilidade, né? E esse prazo de lei foi vetado totalmente. Ficou uma CC3 e duas FCs. Pra todo o Conselho. O resto foi todo... Depois da mudança pro Lago Sul, é que a nova composição foi um novo projeto de lei. E aí criou essa estrutura que hoje tá mais ou menos aqui. Foi feita já no segundo momento, já na terceira, quarta composição. Foi nesse momento também que deliberou-se que o Conselho ia ter sua própria carreira de servidor. Porque, então, a gente tava atrelado tudo à PGR. Então, assim, nós tínhamos uma situação meio difícil, assim, de entender. Porque nós éramos algo de controle do Ministério Público, mas não executar nem o nosso orçamento. Não era um ramo da MPU controlado por nós que fazia essa execução. Então, a composição, na época, falou, não, o Conselho tem que ser totalmente independente. Então, a carreira tem que ser a do Conselho, né? E aí, depois, a lei que fez isso pra separar as carreiras, que é um momento já bem posterior, 2013, 2014. O que que estartou esse movimento? Vocês participaram disso também? Porque isso é todo um processo, né? De amadurecimento, né? A partir do momento que eles estão ali, mas estão vinculados ainda ao PGR. Mas aí vocês começam a perceber que o Conselho precisava ter sua identidade própria, né? Ter uma sede própria, então... Independência. Isso. A sua independência, exatamente. Então, como é que começou esse movimento, assim, dessa conscientização? Vocês participaram desse processo? Em partes, né? Porque, assim, tudo isso é política, né? E, como servidores, a gente participa no operacional disso, né? Sim. Eu lembro que o movimento foi esse, exatamente esse, de decisão política, de... Por exemplo, o conselheiro desistava de marcar uma passagem, ou adiar, e ia haver toda uma burocracia pra ser atendido, né? Porque dependia da PGR, né? Se pedia um material e aguardava a PGR entregar. E nós tínhamos o nosso próprio orçamento, né? Então, politicamente, pra eles não era bom essa situação, né? Então, foi um momento de, assim, distanciamento, né? Pra eles ter essa visão política do todo, né? E isso desencadeou todo o processo de separação de carreiras. Nós participamos na montagem dessa carreira. Colegas dizendo, olha, aqui a estrutura vai ser essa. É tanto, por exemplo, hoje, eu lembro, ainda ficou uma parte muito vinculada à PGR, que foi a gestão de pessoas. É tanto que nós não tínhamos secretário de gestão de pessoas até algum tempo atrás. Era um coordenador. Por quê? Essa gestão de pessoas ainda era vinculada à PGR. Aí, na hora de fazer a estrutura, ninguém pensou em liberar tudo, né? Que não tinha capacidade de gerar folha, de uma série de situações que não tinha ainda. Então, ela ficou sem ser secretaria. Mas outra vez virou secretaria. Administração, comunicação, TI, virou secretaria. A gestão de pessoas, não. Porque ela tinha muita estrutura pesada. A gente não tinha como ainda levar sozinho. E aí, fez termos de cooperação com a PGR para ela colaborar nesse momento. Depois é que criou-se a estrutura que hoje é a gestão de pessoas. Mas foi nessa transição de uma sede para a outra. Foi. A gestão de pessoas foi quando a gente chegou aqui. Que realmente se fixou, né? Mas até então, quando a gente saiu da Kinsley e da PGR, fomos para o Lago Sul e setor de autarquias, começou-se aí a transição. Isso. Uma certa independência começou a existir. E aí, quando a gente mudou em 2012 para esta sede, foi quando as coisas tomaram realmente o seu... Alcançou realmente a sua independência. Faltando aí a gestão de pessoas, como o João bem colocou, que veio posteriormente. A SECOM também veio ser SECOM posteriormente. Porque ainda estava muito atrelada ao serviço da PGR. Então, tudo foi bem, assim, foi devagar, mas ao mesmo tempo, assim, a gente que... A gente vivenciou aquilo ali, você vai vendo mudando, mudando, mudando. Chegou onde se queria chegar. Ah, mas está bom. Poxa, esse prédio está ótimo. Mas a gente tem ainda aí para o futuro uma nova sede que a gente vai construir, que vai ter uma nova organização estrutural aí para todo mundo, né? Cada qual vai ficar no seu andar, no seu local ali. Cremos que seja um pouco maior, né? Para abarcar todo mundo. A gente não sabe se esse nosso teletrabalho vai ser eterno ou se não vai. A gente depende muito da gestão, da administração superior. Então, a gente vai caminhando aos poucos. E, assim, eu acho que principalmente a gente vai caminhando feliz. Porque a gente vai vendo a evolução. E essa evolução é muito bacana. Perfeito. João, você falou um pouco aí da sua história, né? Eu acabei atrapalhando a Day. De jeito nenhum. Vocês têm de vibra... Eu não sei o que foi. De verdade, vai transitar nas falas dos outros. E a história é algo vivo, né? Eu acho que essa é a beleza, assim, da gente estar nesse momento agora compartilhando esses momentos, de mostrar dessa história viva do conselho que está acontecendo. Vocês fizeram parte ali no início. Nós chegamos em 2015, construindo outra história, dando continuidade, mais projetos. E estão vindo um novo concurso por aí também, com mais gente para continuar construindo essa história do conselho. Até quando eu entrei no conselho, fazendo um parênteses, eu considero até um privilégio poder fazer parte de um órgão novo, de poder construir tantos projetos importantes para casa, né? Sim. Essa participação de cada grupo de pessoas que agrega aos que já estão é que é fascinante, porque agrega e evolui junto. Então, isso é muito positivo, né? Para quem está participando e para o órgão, porque você deixa o seu legado. Só que eu acho que a Dani queria fazer alguma perguntinha dessas histórias, né? Dani, porque aqui a gente também anda na curiosidade. A gente precisaria de vários episódios da análise para poder trazer todas as histórias que o João tem, né? Mas eu queria, João, que você compartilhasse com a gente alguma história ou mais de uma, se você estiver, inusitadas, né? Que tragam curiosidades do conselho. O que você poderia revelar, compartilhar conosco? Tá. Bem, eu... Como eu falei, eu... Eu cheguei no conselho já vindo de outros órgãos. E eu até... Teve um... Acho que esse livro que está aqui na sua frente, de oito anos, eu até fiz um depoimento nele, né? Dizendo que a responsável pela... Eu cheguei a minha esposa, né? Porque eu já era analista jurídico do TRE do Pará. E aí, quando eu falei para ela que eu tinha sido aprovado, né? Elas tinham me convidado para a perna dos que iriam tomar posse. E eu falei, não, olha, eu vou regredir na carreira, eu vou ter que mudar de cidade e tal. Ela falou, não, a gente vai embora. Porque a gente estava... Ela não gostava do local que a gente estava morando, né? Que era no interior lá do Pará e ela queria qualidade de vida e tal. E aí, em espaço de dez meses, eu fiz duas mudanças, né? De estados, né? Assim, foi uma longa viagem, uma longa vertigem. E eu que... E quando eu cheguei, assim, quando nós chegamos, como eu falei, o conselho era um órgão em construção, né? E eu já vinha com a bagagem, assim, de gestão administrativa de dois órgãos. Então, assim, de certa forma, eu consegui contribuir para elaborar modelos de documentos, né? Eu lembro que eu fiz o... O... Do regimento externo, né? O tutorial, né? O... Isso, remissivo. Isso, remissivo. Isso, remissivo, né? Participei das duas comissões depois que tiveram de revisão do regimento, né? Logo no começo, por exemplo, os conselheiros não tinham assessor e eu comecei assessorando dois conselheiros, né? E logo depois, um desses conselheiros virou corrigidor e eu fui trabalhar com ele na corrigidoria, né? E como eu falei, esse ambiente coletivo, eu tinha coisas inusitadas, assim, né? De pessoal... Tipo, tinha sala de stand-up, quase assim, sabe? O pessoal contando piadas, né? A gente vai falar, conta mais para a gente, João! Não, assim, tinha esses fatos, assim, de você não poder levantar da cadeira, que você levantava e perdia a cadeira. Perdi a cadeira, né? Era quase dança de cadeiras, né? E eu lembro que a gente mudou, a gente teve que carregar os processos, né? O servidor, isso era um dia de domingo, se não me engançava, domingo. Foi no fim de semana, cada qual pegava as caixinhas cheias. E aí um colega levou um cooler com bebidas, né? Achei... E foi muito bom, sabe? Muito divertido. Você imaginasse o clima que era de... Foi uma mudança... Uma parceria, né? É, chegamos lá carregando mesmo, nós meio carregávamos as mesas, arrumávamos os armários, né? Todo mundo enfiava a mão na massa, né, João? É. Então, existia esse clima de... De cooperação. De cooperação, de companheirismo, né? E acho que criou muitos vínculos, né? E, como eu falei anteriormente, o fato de muita gente... O concurso era um concurso nacional, né? Então, você tem muita gente de origem diversas, né? É um caldeirão cultural. E, como as pessoas que vêm de fora, às vezes, não têm famílias, né? São solteiras, o normal é que as pessoas se conheçam, né? E, como a Dani falou, colegas se casaram, né? Hoje não se formam em casais, né? Eu lembro que, logo depois que eu assumi a corrigidoria, eu era chefe de gabinete e recebia os novos servidores, né? E chegou uma colega, ela tinha receio de completar 18 anos. Ela, na verdade, até postegou a pós para dar tempo. De completar. Ela era quase uma criança. E ela veio com a mãe e com o irmão, né? Assim, meio quase pegada pela mão. Aí, eu fiz assim, até uma brincadeira. Eu falei, ó, o problema daqui é que as pessoas, geralmente, em dois anos, ou elas casam ou têm filhos. Aí, a mãe dela ficou assim, não! Ela não vai casar! Gente, olha o João, o terror do CNMP! É porque, assim, é normal que as pessoas, depois que se estabilizaram no concurso, começam a pensar na vida, né? Namorada quer casar. Tinha um pouco o foco dos estudos, né? Tem outras prioridades. Eu vi no dia a dia isso, né? As pessoas chegavam, né? Tavam noivas e casavam. Logo depois tinham filhos e tal. E eu lembro que eu fui a muitos casamentos, né? Mas eu acho que isso continua até hoje no conselho. Nós tivemos aí, no nosso concurso, Dani, alguns casais. Parece que a gente já está fazendo propaganda para os nossos novos colegas, para quem está chegando aí, ó, o conselho. Próximo concurso, hein, gente? Aqui é ambiente fértil para casamento, né? Além de ser um excelente órgão para trabalhar. Nesse tempo que a gente estava na 501, lá da PGR, a maioria, se não todos, né, João? Não, é a maioria, porque você já era casado. É, eu já era casado. Mas a grande maioria era o primeiro emprego. Isso. Então, era assim, era todo mundo assim, era um desconhecido para todo mundo, né? Então, a gente chegava, era o meu, eu trabalhei em escritório de advocacia por 10 anos, mas o concurso foi o meu primeiro. E aí, a gente chegava assim, com medo de tudo, sem saber o que fazer, o que falar, para onde ir. E aí, sempre tinha uns modelos que a gente pegava com um, com o outro. Eu fiz os meus modelos todos ali, eu tinha uma pastinha daquelas, tipo de papel de carta, né? Cada folha era um modelinho, para que que servia aquilo ali? Então, todo mundo que chegava novo, eu dava minha pastinha. Era isso que eu ia perguntar, como é que vocês fazem essa colhida, né? Era uma trilha de ambientação, Dani. E entregava pastinha para ir. Sem saber, ela já estava fazendo uma trilha de ambientação. E aí, as pessoas, assim, ah, está com dificuldade. E, assim, como a gente tinha um entrosamento muito intenso, Então, todo mundo que chegava com dificuldade, olha, está aqui, o que puder você aproveitar, aproveita aí. E aí, ia passando, ia passando, ia passando. E assim foi, sabe? A gente sempre, todo mundo se ajudava muito. Não tinha aquilo de eu ficar com aquele problema para mim e levar para casa. Qualquer coisinha, João, era outro, era outro. E a gente chegava e sempre a solução aparecia. Então, é por isso que eu falo, aquela época era uma coisa, assim, tão calorosa. Que era, assim, a energia era tão positiva. As pessoas que chegavam de outros estados sem saber para onde ir. Bora sair, todo mundo junto. E, nessa aí, a pessoa se entrosava e já sabia. Fala com o João. Era assim. Não, eu não era da turma da saída, não. Casado, né? O João era casado, é. Mas eu ia com o pessoal. O doutor Adércio, ele falava que a gente tinha que ir toda sexta-feira. A gente tinha que ir para um barzinho para... Era o mecanônico? Happy Hour. Aí, todo mundo ia para esse Happy Hour. Uma galera ia lá, ficava ali conversando, super descontraído. Depois, todo mundo ia para as suas casas. Mas era, assim, uma coisa, assim, muito que unia as pessoas. Todo mundo gostava. Era fantástico, fantástico. Foi muito positivo. Nossa, que interessante. E aí, assim, seguindo um pouco com essa nossa jornada, né? E compartilhando com quem está nos ouvindo ou vendo, só lembrando que o conselho, ele é composto por 14 membros distribuídos entre integrantes dos ramos do Ministério Público da União, dos Estados, além de juízes, advogados e cidadãos com notável saber jurídico e reputação inlibada. E aí, Daniela, a gente fazendo agora esse percurso, a gente acabou fazendo um percurso mais para o relacional, mas ao mesmo tempo histórico, trazendo um pouco mais para essa parte mais técnica, né? Qual que é a importância do trabalho da Secretaria Processual para que estes integrantes, eles possam atuar de uma forma plena, né? Olha, nós, a Secretaria, desde aquela época, quando a gente ainda estava na coordenadoria, que ainda não tinha essa estrutura de secretaria, e nós tínhamos os processos físicos, né? Então, a gente dava total assistência aos gabinetes, seja numa certidão de juntada, quando chegavam documentos, a gente dava uma lida. Quando tinha que intimar, muitas vezes eu fui fazer intimação pessoal. Então, assim, a gente dava um total apoio, a gente pegava processos, a gente pedia os processos, eles mandavam, a gente montava a pauta. Nas sessões de julgamento, a gente estava sempre ali para assessorar o secretário-geral, que, por sua vez, passava aos demais conselheiros. Sempre lado a lado com a assessoria para poder tirar dúvidas e esclarecer naquilo que a gente podia, conversando com advogados, com partes que chegavam. Então, a gente estava sempre ali naquele momento ativo com essas pessoas, né? Para poder oferecer o melhor trabalho e de qualidade. De lá para cá, quando viramos secretaria, eu que era coordenadora, passei a ser secretária e a coordenadoria foi ocupada por uma outra colega. Que hoje, nos dias atuais, atua da mesma forma, que é a Rafaela. Então, ela faz a pauta junto com a sua equipe, entra em contato com os gabinetes, tira dúvidas. Eu estou sempre na sessão, também tiro dúvidas. A sessão virtual, sou eu que faço praticamente tudo da sessão virtual, junto com a Viviane. Rafaela cuida das sessões presenciais com a equipe dela. Então, a gente está sempre ali em contato com os gabinetes, com a corregidoria, dando total suporte para que os conselheiros tenham todo o trabalho ali nas mãos para poder fazer o melhor possível. E todo o registro processual é feito na SPR. Então, é o coração do conselho. Lá é onde tudo começa e onde tudo acaba. Até fiquei curiosa, Daniela. Nesse início, qual era o tamanho da coordenadoria e qual o tamanho que vocês têm hoje enquanto secretaria? Como é que foi esse percurso de pessoal? Quando a gente estava na coordenadoria, nós éramos mais pessoas do que temos hoje. E assim, era tudo muito bem dividido, até porque era um trabalho totalmente mecânico, físico. Então, a gente tinha processos físicos, autuação física, juntada física, expedição. Então, a gente cuidava do protocolo, dos correios. Tem as digitalizações, que às vezes a pessoa precisava que aquilo fosse encaminhado por correio. Então, a gente fazia de tudo. Então, a gente tinha uma ou duas pessoas para cada tipo de atividade ali dentro da coordenadoria. Eram muito mais pessoas. E ainda cuidávamos do arquivo. Então, a gente recebia tudo de fora. A gente lia, autuava, distribuía tudo. E ainda dávamos total suporte à corredoria, a todos os gabinetes, à secretaria-geral. Naquela época, a gente não tinha presidência, né, João? Aliás, tínhamos o Alex, que cuidava do presidente. Era uma única pessoa. Então, a gente dava ainda um suporte a ele. Então, a gente, assim, englobava tudo. Então, a gente estava sempre envolvido com toda a estrutura ali para poder prestar um bom serviço. Quando virou secretaria? A gente mudou para cá em 2012, né, João? Sim. Foi em 2012. A gente veio para cá. Foi mais ou menos. Foi em 2013. Por aí. Que aí veio toda essa questão de secretários, de tudo. Uma nova estrutura. Processo eletrônico. Aí, em 2015, todo começou com o processo eletrônico. A gente passou o ano de 2014 todinho, junto com o doutor Michel Romano. Nossa, como ele nos ajudou. E foi uma trajetória ímpar, com TI envolvida, secretaria processual envolvida, corredoria envolvida. E a gente ali trabalhando com muito afinco, até que em 1º de junho de 2015 lançamos o Sistema Elo. E aí, esse Sistema Elo veio para revolucionar. E aí, o que era físico, continuou físico. E o que era... E aí, a partir de 1º de junho de 2015, tudo que chegava era eletrônico. Então, a gente ficou com um misto de sistemas. E ainda a gente tinha que dar conta de não esquecer que aquele físico tinha que seguir. O eletrônico tinha que seguir. Só que aí, o eletrônico, com a vinda do eletrônico, muitas atividades passaram a ser feitas pelos gabinetes. Eles passaram a assumir atividades, cada qual assumindo o seu porquê. A nossa quantidade de pessoal reduziu muito. Muitos saíram. Teve gente que aposentou. Teve necessidades dos próprios gabinetes. Então, a gente perdeu muitos servidores. Então, a nossa carga de servidores, nossa bagagem de servidores... E as demandas continuavam, né? Só aumentando. Porque nós tínhamos agora dois sistemas. Ah, é verdade. Por conta do novo sistema. E como é que você gereceu isso? E aí, a gente é quebrando a cabeça de você tentar lidar com os dois ao mesmo tempo. E aí, eu entrava na onda. Tem que carimbar? Não tinha mais como. Vamos carimbar. Eu tinha que carimbar também. Não tem essa de eu ser secretário. Eu não poder fazer. Eu enfiava a mão na massa e fazia junto com todo mundo. Muita gente chegava lá pra mim. Mas você fazendo... Eu sou servidora também. Eu exerço um cargo, mas eu sou servidora. Vamos fazer. A gente tem que ajudar a equipe pra seguir. Sim, eu lembro que, como eu adanho também, atividades... Congresso de gestão. A gente estava lá montando pastas. Ajudando em outras atividades. A gente tinha a mão na massa mesmo. Distribuía pastas. Fazia cadastramento das pessoas que chegavam. Crachá. Tudo a gente fazia. Então, não tinha essa... A gente não tinha esse espírito de que... Eu sou secretário, então eu não posso me misturar. Não. Jamais. Acima de tudo, eu sou servidora. Então, vamos fazer todo mundo junto, que eu acho que flui mais, né, João? E assim foi. E aí estamos... Hoje, nossa bagagem de processos físicos, a gente tem um pouquinho ainda, mas é só em comissão. Físico, tramitando em gabinete, salvo engano, são quatro. Possivelmente, por alguma medida judicial, né? São quatro, exatamente. E muitos. É porque foi suspenso pelo Supremo. Então, a gente fica aguardando que o Supremo defina aquela questão. Até que aquele processo se finalize. Então, assim, hoje nós temos pouquíssimos físicos, a maioria é eletrônico. E a gente tá, a equipe tá aí a todo vapor, levando. E enfrentamos uma pandemia e conseguimos. Não, e engraçado assim, que quando eu... Desde que eu conheci a Daniela, né? Eu sempre vejo, assim, um brilho no olhar dela. Sabe? Porque não é à toa que você tá no seu cargo há tanto tempo, né? Sim. Porque eu acho que só se sustenta quando a pessoa realmente, ela tem, não só o preparo, não só a competência, mas ela tem algo a mais a oferecer. E eu acho que é isso, Dani. Parabéns aí pela sua atração. E o olhinho tá brilhando, né? A gente vai descrevendo pra quem tá ouvindo a gente, realmente, assim. E eu acho que não seria bem o momento, mas acho que a gente tem que colocar também a gratidão e a oportunidade que a gente tá tendo de poder estar com vocês dois aqui, compartilhando tantas histórias, porque, às vezes, a gente chega, o órgão tá ali e a gente não sabe. Pronto, pronto, pronto. Não com uma sede maravilhosa, quem estiver vindo pro CNMP, a gente tem um órgão maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, colegas maravilhosos. E, às vezes, a gente nem se dá conta de quanto desafiador foi. Quanto desafiador é. Caminhada foi longa, né? Mas tem uma caminhada e tem uma história de muitas mãos, às vezes poucas. pra construir o que o órgão é hoje. Então, eu acho que, assim, particularmente pra gente, né, Dani, que estamos aqui, o privilégio de poder estar convivendo com vocês, de estar partilhando. Por exemplo, a Dani é da biblioteca. Nós não tínhamos biblioteca, né? Pra ter ideia. Pronto, olha aqui. Vimos ter biblioteca aqui. O João teve um papel também, fundamental, na construção da biblioteca. A gente demandou, a gente fez uma lista de livros. A gente tá exprimindo esses livros básicos aqui pra tocar aqui o dia a dia. A gente levantou uma série de livros mais usados, assim, levando em conta a atividade do conselho, né? A gente fez uma lista de 200 livros e solicitamos a aquisição. É isso mesmo. E eu tava falando pra análise. Eu disse, análise, não tinham representantes melhores, né, pra estar no primeiro episódio do que o João e a Dani, né? Porque eles tinham muita coisa pra agregar. Vocês começaram praticamente juntos, né? Então, tinha um mês de janeiro, né, João? De 2007, eu entrei em agosto. Fiquei doida pra ir trabalhar com o João na corredoria. Não foi, João? Eu tentei levar ela pra corredoria, mas... Eu fui lá pedir, pedir, mas na hora H, barrado. Oh, meu Deus. Meu destino é a secretaria. Já tava escrito. Já tava escrito. Eu já tinha lido. Era a secretaria, não tinha pra onde correr. Gente, olha, antes da gente ir pro segundo bloco, eu queria lançar uma pergunta pros dois convidados, né? Por que que vocês escolheram permanecer no CNMP quando vocês tinham a opção, né, de ir pro Ministério Público Federal, né? Pra quem não sabe, se puderam até contextualizar que em 2013, né? Não, foi em 2014. Em 2014, a opção começou de primeiro, né? Porque já tava sendo articulado já o concurso, né? O primeiro concurso do CNMP. Se tiveram que fazer a divisão das vagas. Foi. Foi dia 1º de junho de 2014. A opção foi de 1º de junho de 2014 e a 1º de agosto de 2014. E vocês, o que que levou vocês a permanecerem aqui? Esse calor humano. Não, assim, eu considero que cada escolha é bem particular. Sim. Tem seus motivos, né? Eu já vim de dois cargos. E eu sempre, até, teve uma certa vez uma ambientação de colegas, assim, possados. Eu disse que quando eu tomei o meu primeiro emprego público, se eu quisesse tomar um café, eu tinha que levar de casa. E no segundo, se eu fosse amigo da copeira, eu tomava um café no trabalho. No terceiro, o café chega em cima da minha mesa, que é onde eu estou hoje. Então, eu vislumbrei que o Conselho é um órgão importante, um órgão de cúpula, um órgão representativo, muito representativo. Então, era um lugar que eu sempre gostei de trabalhar, né? Já trazia uma bagagem de outras experiências, né? Então, eu... E hoje ainda continuo afirmando para alguns colegas. Eu falei, olha, não tem lugar melhor para trabalhar do que o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Minha experiência em vendas, né? Também colegas que depois saíram, né? Porque eu dizia o seguinte, olha, eu já morei no interior, eu já dei plantão, né? Então, eu já fiz tanta coisa. E aqui é um trabalho bem peculiar, né? E onde eu encontrei um significado, né? Então, acho que talvez seja essa a resposta da minha resposta. Encontrei um significado. É uma certa... Assim, eu me sinto útil, né? Aqui, por entender qual é a missão do órgão, ver resultados, né? Do trabalho que eu faço aqui, do próprio órgão. Porque eu não trabalho para mim, eu trabalho para o órgão. Até tanto que, às vezes, chega alguém noviço aqui e eu falo assim, olha, você quer saber o que o Conselho faz mesmo? Vai assistir a sessão plenária. É lá na sessão plenária que está toda... Uma escola. Que está todo o resultado do nosso trabalho. Das comissões, dos gabinetes, né? Da gestão de pessoas, da administração, da TI, está tudo lá. Tudo converte para o plenário. Então, é um processo que é julgado, é assim, é assado. E, para chegar lá, tem toda uma estrutura, todo um caminho para chegar no plenário, né? O Conselho, no começo, ele tinha esse viés muito disciplinar e talvez tenha até sido criado para isso mesmo. Mas ele tomou conta de uma outra instância que eu chamo de eficiência do Ministério Público. Buscando essa eficiência do Ministério Público, como políticas nacionais, né? Um órgão de convergência do Ministério Público. Então, ele tomou esse trabalho das comissões, dos comitês. Eles são muito importantes também dentro do Conselho. Então, inicialmente, o senhor Alckar era muito censurador, né? Ele abriu outras frentes, né? E encontrou outros lugares de atuação que, de certa forma, são retribuições para o Ministério Público. Não só o aspecto de controle em si, né? Então, eu reporto isso também como um ganho, uma ampliação dessas competências do Conselho. Mas, assim, pessoalmente é isso. O que eu encontrei, no Instituto Urso, eu encontrei um significado. Você, Daniela? Gente, eu optei pelo Conselho porque é um órgão pequeno, é um órgão onde o seu trabalho tem visibilidade. onde você está ali próximo aos dirigentes do órgão, a cúpula necessária, assim, propriamente dita, onde você está ali vendo o trabalho deles, você está colaborando para o trabalho deles, fazendo a sua parte. Então, eu tive a oportunidade de ir para outro órgão, passei em outro concurso, passei para o Oficial de Justiça no TJDFTI, fui chamada, assinei o termo de desistência para permanecer no Conselho. Eu acho que, assim, para você sair do Conselho, hoje, saia para algo melhor, mas não para algo da mesma forma. Eu seria analista, eu sou analista aqui, eu seria Oficial de Justiça analista lá. Não valeria a pena. Assim, para mim não valeria a pena. Você sabia exatamente o que você ia fazer lá. Exato. E, assim, será que lá eu teria as oportunidades que eu já tive aqui? Com certeza não. Então, assim, o que me fez optar por esse órgão é o companheirismo das pessoas, o coleguismo, a amizade, a qualidade de vida, as oportunidades, o trabalho, o comprometimento com o trabalho. Assim, foi meu primeiro emprego, depois que eu passei em concurso público. E, assim, tem o significado, como o João bem colocou? Tem. Encontrei aqui a minha... Eu amo esse órgão. Então, está aí. Perfeito, gente. Agora nós vamos passar para o segundo bloco. Vamos abordar o momento presente do CNMP. Só que, antes disso, nós vamos fazer uma reflexão sobre a importância da memória e do lugar como espaço de pertencimento. Pertencimento, inspirada na autora Bell Hokes e conduzida pela minha parceira Análise, com você. Pois é. Então, assim, lembrando que, assim como nós, como seres históricos, as nossas instituições, elas também têm a sua história. E há várias versões. Uma versão de uma história institucional, uma história normativa, uma história que foi vivenciada pelos membros, servidores e colaboradores que viveram esse período. Bell Hokes, que é uma pensadora norte-americana, diz que, abre aspas, ouvir a mesma história faz com que nunca nos esqueçamos dela. Fecha aspas. Hokes, ela é uma pensadora negra do sul dos Estados Unidos, ela ainda complementa. Nascemos e mantemos nossa existência no lugar da memória. Traçamos nossa vida por meio de tudo de que lembramos, do momento mais mundano ao mais majestoso. Conhecemos a nós mesmos por meio da arte e do ato de recordar. Fecha aspas. Ela enfatiza da importância de se homenagear o passado como um ponto de partida para que revisemos e renovemos nosso compromisso com o presente, com a criação de um mundo do qual todas as pessoas possam viver de forma plena e satisfatória, no qual todos tenham sensação de pertencimento. Essa reflexão, ela foi extraída do livro Pertencimento, uma cultura de lugar da pensadora Bell Hokes. Perfeito, Nath. E aí eu passo para o colega João a seguinte pergunta, considerando essa reflexão sobre memória e lugar, e depois de anos dedicados ao conselho, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas memórias mais marcantes. Sei que você já contou várias aqui, mas que traga mais alguma para a gente. pode ser algo mais voltado, também ligado ao presente, e sobre o trabalho também que você está desenvolvendo no momento, na comissão. Porque é importante a gente enfatizar o trabalho que é feito no plenário, o trabalho de atuação dos conselheiros, mas as comissões, elas também, que são compostas também pelos conselheiros, elas têm um papel também fundamental. Aí você poderia abordar. Quando falo assim que o conselho era pequeno, eu sempre tenho a memória, uma vez a gente foi jantar todo mundo numa churrascaria e coube todo mundo numa mesa só, uma mesa longa. Então, é essa memória que havia esse entrosamento, conselheiros, até o presidente no dia estava também, secretário-geral, e todos os servidores juntos, na mesma mesa, uma longa mesa. Então, essa memória me vem, como você falou, de memória, de pertencimento, congraçamento, vem essa memória. Eu lembro também, esse momento de muita gente formar família dentro do conselho, por conta desse convívio diário. Eu lembro que, às vezes, eu tinha um colega que tocava violão, ele levava o violão para esses locais que o pessoal saía. Era bem agradável, era uma coisa bem legal. Logo depois que eu fui para o conselho, eu passei pouco tempo nos gabinetes, fui para a corrigidoria. E logo depois, a gente começou um trabalho das inspeções, e talvez tenha sido um dos marcos de atuação do conselho, as inspeções da Conselho Nacional, em que, até então, o conselho tinha um papel muito passivo de receber as demandas aqui. Só chegava aquilo que era para chegar. A partir do momento que a Conselho Nacional começou a viajar para as unidades, pipocou de processo. Porque, em loco, a gente encontrava situações que mereceriam o olhar do conselho de controle. Então, esse marco de viajar, de situações de ver local, as situações em loco, ele foi um divisor de águas até então para o conselho. Esse processo quase duplicaram, eu lembro que por conta das inspeções, por conta dessa fiscalização em loco das unidades. E era muito dinâmica, muita gente. Eu lembro que a gente fazia verdadeiras caravanas, quase uma agência de viagem, para levar 50 pessoas para uma viagem, emitir passagem, programar, dividir tarefas, coordenar o trabalho no local. A gente passava uma semana na cidade para fazer essas inspeções. E isso foi um divisor de águas para o conselho. A partir daí, o que eu acho é que o conselho começou a ter uma visão nacional, que existe o conselho. Existe o conselho. Eu lembro que, em uma dessas viagens, a gente estava em um determinado estado, situação engraçada, é trágica, mas hoje é engraçado, porque diz que a piada é a tragédia depois do tempo, dizia o Shekhanese, em que um membro teve um surto psicótico e disseram que ele saiu com a arma atrás da equipe de inspeção. E aí, todo mundo se reuniu no hotel, dizia que ninguém sai mais até que ele seja encontrado. Realmente, hoje é engraçado, mas hoje eu estou imaginando o desespero da equipe. Você estava nessa equipe? Nós estávamos todo mundo. Então, a gente se recolheu todo mundo no hotel até ele ser encontrado, você tomar as providências com ele, ser recolhido, ser hospitalizado, sei lá o que aconteceu. Então, assim, tinha muitas situações assim. Colegas que tiveram acidente aéreo, o avião desceu de barriga por conta dessas viagens. Você fazia todo um plano de viagem, viaja para o interior, avião pequeno, avião grande, malas perdidas, equipamento perdido. Então, gente que foi assaltada nas cidades. Nossa! Então, assim, tinha incidentes assim que hoje em dia, a gente está olhando assim. Para mostrar o conselho, a gente chega hoje a ver tudo separado, muito no seu lugar, a gente teve que evoluir. Eu digo sempre assim, antes de criticar, vem aqui e faça melhor. Veja o que tem aqui. Não critique, mas faça melhor, então. E eu até complementaria, João, se você me permite. E procure saber a história, né? Sim, também, né? Porque, se de alguma forma está funcionando daquele jeito, procure entender o que levou aquela estrutura. Até para que a gente possa fazer uma boa crítica, é importante também conhecer como é que aquilo foi construído. Por que está se ver os fatos? Os fatos, o que levou aquele tipo de... Eu acho assim, a forma que a gente evoluiu, ela contribui hoje para a nossa cultura organizacional. Sim. Então, tudo que você vai lidar hoje com pessoas, com processos, foi fruto dessa evolução. Por que essa ação é desse jeito? Ah, é porque a gente pegou o modelo que vinha do Conselho Superior, a pauta... Inclusive, a pauta hoje, é o mesmo modelo, né? É, teve alguns aperfeiçoamentos, mas é a mesma base. Bem peculiar. E sistemas, por que a gente acha que as pessoas usam tal sistema, esse método de avaliação. Então, assim, tem muita conexão com o passado, né? Ninguém chega... Cai de paraquedas aqui, né? Então, o regimento interno mesmo, nós estamos no terceiro regimento interno. Então, houve toda uma evolução. O primeiro foi, basicamente, um modelo que foi pego do CNJ e foi adaptado. O segundo foi só uma revisão gramatical com boca um pouco. Já o terceiro, não. Esse é o atual. A gente participou, assim... Nós integramos o... Nós integramos o grupo de revisão do regimento. A gente fazia, de tanta experiência do dia a dia, a gente fez assim, olha... Eu lembro que eu peguei toda a parte disciplinar e fazia, não, a parte disciplinar tem que ser assim, porque acontece isso, na prática, né? Porque, assim... E outra coisa que baliza muito e vai balizar ainda é a atuação do Supremo em frente às decisões do Conselho. Sim. Então, assim... O Conselho não... Eu lembro que, por exemplo, na parte disciplinar, o Conselho começou com a atuação, ela era residual. Só podia atuar depois que... Depois ela passou a ser concorrente. Depois ela passou a ser primária também. Então, o Conselho hoje pode atuar primariamente disciplinarmente. Mas isso foi fruto de evolução do entendimento jurídico e do Supremo, que depois foi balizando, não, é assim, muito com o CNJ, né? A gente tem muito esse pari-pasco com o CNJ, que são órgãos. Correm mãos da mesma emenda constitucional, com a mesma finalidade. Sim. Cada qual dentro da sua esfera de atuação. Isso reflete, inclusive, na organização. Por exemplo, o Ministério Público, ele trabalha muito no extrajudicial. E por isso que nossas comissões, elas são muito da área extrajudicial. Saúde, meio ambiente, direitos humanos. Já o CNJ, não. O CNJ não tem atuação extrajudicial, como o Ministério Público. Lá as comissões são mais estruturantes. é de TI, é de comunicação. Então, tem essas diferenças. Mas a essência é a mesma. O texto dos comandos profissionais, competências, é o mesmo texto. Isso é verdade. E, Daniela, a gente que está trilhando essa viagem, no tempo, sobre a história do conselho. Tivemos nossa primeira parada no passado. Conhecemos, revivemos histórias, nos emocionamos, para quem não está nos vendo. tivemos já a nossa parte de emoções aqui. Realmente, o corpo, ele vive também essa história, né? Sim. E agora, a nossa parada, o presente, o Jean já começou a trazer um pouco desse presente. E pensando nessa extensão temporal mais ampla, não um presente tão pontual. Igual você trouxe essa questão da pandemia. Você falou, nós passamos a pandemia. Sim. e aí pedir para você, porque nós passamos a pandemia, ela ainda reverbera até hoje, né? Nós estamos ainda com esse processo, com consequências desse reverberamento. E como é que você descreve, sente, essa paisagem desse momento agora do conselho, essa passagem pela pandemia, esses aprimoramentos, desafios que nós tivemos? Olha, voltando um pouco, o Conselho Nacional, ele literalmente parou por conta da pandemia, foi no dia 13 de março de 2020. Foi quando chegou a decisão para a gente, amanhã ninguém vem mais. E aí, nós tivemos que nos reinventar, porque as sessões eram presenciais. E agora? E aí, a gente teve que fazer todo um trabalho junto com a TI para tentar ver a melhor forma, o melhor sistema. e treinar todo mundo, o que cada um faz, qual é o papel, e os conselheiros, e os assessores. Até que, com muito treino, com muito tutorial que a TI fez, com a gente dando o apoio ali, conseguimos realizar a nossa sessão por videoconferência. a gente teve muita, foi muito assim, e tudo à distância, cada qual na sua casa. Ainda tendo que viver o momento, porque a pandemia trouxe a incerteza para a gente. Total. Conhecido. Totalmente. A gente ainda não sabia o que era. Tendo que ter a cabeça de lidar com o problema. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar com o problema, achar a solução, e controlar o seu medo. Isso. Então, assim, a gente ficou ali numa corda bamba. E isso, a gente que tem família, você tinha que conciliar a sua casa, seus filhos, seu marido, o trabalho, e tudo dentro de casa, tomando decisões. Então, foi um sufoco. Assim, não tem outra palavra para dizer. Foi uma loucura. Literalmente. Mas, vencemos, conseguimos, todos foram treinados, a TI deu total apoio. Todo mundo se impediu naquilo para sair a sessão daquela forma. Fizemos testes e mais testes. Tivemos reunião administrativa por videoconferência entre os conselheiros e o secretário-geral. A gente não participava, mas, por fora, a gente estava ali monitorando e falando no WhatsApp com o secretário-geral para ver se estava faltando alguma coisa, deixando ele tranquilo em relação a que o apoio estava ali. Qualquer coisa era só gritar que a gente entrava. Então, assim, foi um momento de muita expectativa, de muita euforia, de muita... Foi, assim, um misto de sentimentos, né? Mas deu certo e aí fizemos uma, duas, três e foi fluindo, fluindo, até que, meados de 2021, começou a retornar aos poucos, um ou outro. Aí o doutor, na época, doutor Humberto, ele tinha uma certa dificuldade de fazer a sessão por videoconferência. então ele pediu para que a gente viesse nos dias de sessão para cá para fazermos... E aí ficava eu, Rafaela e uma das meninas, ele, o secretário-geral, o doutor Jaime, à época, e a gente... E o pessoal da técnica estava lá... Com distanciamento, né? Com distanciamento, todo mundo de máscara, né? E a gente ali dando total apoio, plenário fechado, ninguém entrava, né? Tudo por videoconferência e a gente ali mais para dar o apoio ao presidente e à secretaria-geral. E aí fomos nesse modelo até um bom tempo. Em 2021, continuamos nesse modelo até que começou aos pouquinhos. A partir de 2021, as coisas irem mudando, mais gente vindo. Meados de 2021, abriu-se o plenário, mas era uma quantidade restrita de pessoas, colocavam mais gente no auditório. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou em 2022, aí abriu geral. Mas a pandemia não acabou. Então, todo mundo tem que ter as suas restrições. E aí a gente continua ali, quando for dia de sessão, os advogados só entram quando tiver apregoado o seu processo. E aí a gente foi, então assim, a gente aprendeu a lidar com essa situação e foi, assim, eu considero um sucesso, porque deu certo. não houve nenhum prejuízo para ninguém nesse momento. Os trabalhos não foram prejudicados. Não foram prejudicados. Em momento algum, conseguimos vencer. E aí, com a pandemia, paralelamente a isso, veio aquilo que muitos queriam e não tinha, que foi o teletrabalho. Então, a pandemia foi o grande divisor de águas em relação ao teletrabalho, onde muitos começaram o trabalho remoto e depois passou a ser um trabalho híbrido. E percebeu-se que muita coisa dá a fazer remotamente. Exatamente. E percebeu-se que essa modalidade de trabalho deu certo. E também é possível, né? É possível, deu certo. Claro que há exceções, mas na regra dá certo, funciona. Então, hoje nós temos o trabalho híbrido. E assim, lá na, eu falo pela secretaria, deu super certo o trabalho híbrido, todo mundo faz e atua no seu horário de trabalho da melhor forma. Nunca tivemos uma reclamação, um prejuízo ou nada parecido, porque a hora que nós somos acionados, nós estamos ali para atender. E quando eu falo a hora que nós somos acionados, não é de segunda a sexta, de uma às dezenove, é todos os dias da semana, de domingo a domingo, feriado, de manhã, de tarde à noite, na hora que for. Ninguém fica sem resposta. Então, assim, a gente está ali sempre atuando da melhor forma. Então, assim, a pandemia trouxe esse divisor de águas que mostrou a muitos que funciona e que hoje tem a sua continuidade, né? E espero que assim seja para os próximos anos, até porque com o teletrabalho costuma-se reduzir os ambientes de trabalho. E isso, se você tiver uma gestão que fale, não, todo mundo tem que voltar, meu lindo, vai ser uma loucura, porque não vai caber todo mundo na sala. Não, vai ser um reaprendizado. Será que a gente consegue? A gente... Se adapta de novo a esse novo modelo? A esse modelo anterior? A esse modelo anterior? Porque o novo modelo hoje é esse, é você ter a sua estação de trabalho em casa, né? Na pandemia, eu tive, tive que montar uma estação de trabalho em casa com duas telas e me virar nos 30 para poder fazer aquilo ali. Ah, hoje eu não preciso tanto, mas, por exemplo, dia de jogo do Brasil que eu não venho porque a gente fez lá escalas na secretaria, então eu tenho a minha estação de trabalho para trabalhar, mas eu não participo do teletrabalho, nem do trabalho híbrido. Eu estou todos os dias no conselho, mas a equipe participa e tem total apoio porque o serviço sai, funciona. E vocês tiveram todo o suporte, né, Dani, para poder fazer... Todo o suporte, da TI, da administração, da presidência, então assim, foi fantástico, foi tudo assim, foi uma junção de todos para que fluísse da forma que fluiu. Dani, até assim, só aproveitando assim, citando também que eu acho que o pessoal do cerimonial, os meninos do apoio técnico, eles sempre estão com a gente, né, como... Sim. Se vocês estão ouvindo esse áudio com qualidade, captação, a gente está com apoio aqui, contando... Exato. O pessoal da técnica sempre esteve conosco nos dias de sessão, era presencial para a gente, mas o público externo todo fora, né, então os modelos... À medida que o modelo foi mudando, eles estavam ali com a gente todo momento. E aí também um agradecimento para a engenharia, eu estou aqui também... Nossa, o Luiz é fantástico, fantástico. Ele e toda a sua equipe são maravilhosos, nunca nos deixaram, sempre buscando melhorar e fazer tudo para que as coisas fluíssem da melhor forma. Então, assim, tem ali a TI, tem a SA, o pessoal da técnica, o pessoal da presidência, o cerimonial, sempre todos nos apoiando, sempre dando total assistência, e é por isso que o serviço sai, o trabalho sai da melhor forma. Gente, pode falar. Dani, eu acho que eu fiquei devendo, me perguntou do trabalho atual, né, que eu faço, né, das comissões. É engraçado, assim, eu passei muito tempo na corredidoria, eu não tinha um olhar para as comissões, né, mas, assim, aí eu já estou na segunda que eu passo. as comissões são temáticas, tem comissões temporárias, comissões permanentes, né, e é bem interessante ver, quando você não está ali convivendo, saber exatamente o que cada um faz, né, eu acabei que de, depois que eu saí da corredidoria, eu fui para a comissão de planejamento estratégico, e a comissão de planejamento, ela faz o relatório anual do conselho para a casa civil, onde você coleta todas as informações de todas as áreas, área meia e área fim. A partir daí que eu comecei a ver, que basicamente é uma visão meu geral do conselho, porque, assim, comecei a ver os projetos que cada um atocam, por exemplo, na CSP tem todo um projeto lá de visitar presídios, né, eles fazem visitas aos presídios, manuais para isso, existem políticas nacionais para a segurança pública, o Enasp lá dentro, né, a própria CPE tem um planejamento estratégico nacional que ela faz, né, que ela dá suporte para as unidades, e outras comissões, a CDDF tem projeto do Sinalide, de desaparecidos, muitos acordos de cooperação com o Ministério da Justiça, né, comissão do meio ambiente, forças de juventude, saúde, saúde na pandemia que a Dani falou, teve um papel primordial de atuação, de orientação. sobre saúde mental, né, também é interno, tanto interno como para fora, como você ter protocolo de atuação no Ministério Público. E a sociedade se beneficiou também disso, até orientar como fiscalizar esses recursos que iam para auxiliar no combate à pandemia, né, então, tudo isso passou nas comissões, né, então, desse trabalho que eu fazia lá no planejamento, eu vi, assim, que são coisas tão legais, projetos, né, de cartilho da infância e juventude, eleição, como fiscalizar a eleição de conselhos tutelares, são trabalhos que você, não tem dimensão do impacto disso, quando você está ali na sua caixinha, né, por exemplo, eu trabalho na Comissão de Preservação da Autonomia, o que é isso, né, só se você ler o comando constitucional, o conselho, ele controla, mas tem que preservar a autonomia do Ministério Público, o que é a preservação da autonomia? São as prerrogativas dos membros, são os instrumentos de atuação, são as suas competências, e mais, e mais imediato, sua segurança física, então hoje nós temos membros ameaçados de morte, ou com medida protetiva, andam com escolta, andam com carro blindado, e tudo isso te acompanha, né, o conselho acompanha isso, então assim, como eu falei, há significado no trabalho de todos nós aqui, né, nessas comissões, nesses comitês. E que lindo você trazer isso, João, porque às vezes a gente, quando lê a letra fria da lei, a gente acaba criando um conselho na cabeça, extremamente controlador, punitivo, e ouvindo a tua fala, coercitivo, e eu ouço a tua fala agora, e para mim vem muito uma questão também do cuidado, né, do conselho estar caminhando ao lado dos MPs também, nesse cuidado. E esse cuidado envolve as famílias, né, sim, não só o membro como os familiares, é extensivo as familiares com proteção. E às vezes até quando sai do Ministério Público, tem um tempo que ele fica ainda, a unidade fica prestando apoio nesse tipo de serviço, então, isso faz tudo do pacote da autonomia, né, por exemplo, projeto de lei que quer alterar determinada situação no processo penal, que altera a atuação do Ministério Público, tudo isso já acompanha, e o plenário emite a nota técnica, faz visita institucional, no congresso, uma atuação bem, que não aparece processualmente, né, como eu estou dizendo às vezes, mas aparece nessa iniciativa, né, papel educacional, da unidade de capacitação, de ter uma coisa que você vai ditar o seguinte, você tem no plano estratégico determinada meta até o objetivo, então você tem que ter meios para atingir esse objetivo, é com capacitação, é com tutoriais, é com programas, e às vezes o conselho, não é que obriga, mas recomenda que se tenha regulamentação interna, então assim, nessa parte de segurança institucional, muitas unidades nem tinham regulamentação de segurança, foi a partir do conselho obrigar a ter, que foi criado aquele núcleo, porque alguns deles só tinham polícias emprestadas, então criou-se o núcleo dentro de segurança institucional, que vai trabalhar isso, a inteligência, profissionalmente isso, adquirir material específico, né, estruturou nessa parte, né, dentro da CPE, existe o foro sinal de gestão, que tem comitês temáticos da área meio, então tem a política de TI, a política de comunicação, de orçamento, de gestão de pessoas, então tudo isso foi o conselho que padronizou para o Brasil todo, para falar a mesma linguagem, dentro da CPE tem, por exemplo, o comitê de tabelas unificadas, porque até então, cada unidade falava uma linguagem diferente, então eu tinha um procedimento que era, notícia de fato, outros chamavam de inquérito, outros chamavam de procedimento interno, então, na hora de unificar isso, para fazer uma estatística, você não conseguia realizar a linguagem, então tudo isso hoje, há uma linguagem, inclusive, para e passa com o judiciário, para falar a mesma linguagem, isso facilita a criação de sistemas, né, de conversa PJE, com o sistema do MP, por conta da tabela unificada, que você tem uma linguagem unificada, unificada, entre unidade militar e pública, e de ministério público e judiciário, tudo isso é tratado, dentro desse comitê de tabelas unificadas, que fica na CPE, então, assim, eu estou falando dessas duas comissões, que eu conheço mais, mas eu sei que existem projetos maravilhosos, em outras comissões, importante, ou desculpa, análise, Eu só ia somar, na fala do João, até por umas vivências aqui na casa, dessa questão, não só que não é uma decisão que vem do Conselho, né, então, por exemplo, do Fórum Nacional, os MPs são escutados, quem é aqui dentro da casa, que toca uma determinada área, também é escutado, tecnicamente referente àquele tema, que as tomadas de decisão, elas não vêm, elas não são impostas, não são. Mas existe uma característica bem peculiar, no nosso Conselho Comparado ao CNJ, por exemplo, o CNJ, ele é um órgão, ele integra o Poder Judiciário, você leu o 103B, se não me engano, lá fala, integra o Poder Judiciário, STF, CNJ, STJ, aí vem, né, o nosso não, Ministério Público é, União e Estado, o ramo da União são eles, aí depois fala do Conselho, então, em tese, juridicamente, na minha visão, a gente não integra o Ministério Público, a gente é órgão de controle, seria uma espécie de, o órgão talvez mais próximo da administração, comparativo, era um TCU, com competência estritamente mais administrativa, só que o próprio Supremo vai balizando isso, por exemplo, esses procedimentos de, que tem um pouco de autonomia, que veio para cá agora, conflitos de atribuição, eles em tese, eles são atividade de fim, mas o Supremo disse, não, quem vai fazer é o Conselho, então, isso é o que eu estou falando, o próprio Supremo vai balizando, com o tempo, as nossas competências vão ser, vão ser alteradas, alteradas, mudando, ampliando, então, hoje, as unidades prestam muita informação no Conselho, nós temos bancos de dados, a Corredoria mesmo, existe um Cadastro Nacional de Membros, que você sabe quantos membros tem, sabe até a raça do membro, a autodefinição de raça. E o detalhe, é que esse, você vê como uma coisa está sempre interligada a outra, tudo no Conselho é interligado, a Corredoria cuida do Cadastro Nacional de Membros, o Cadastro Nacional de Membros, ele está diretamente ligado ao elo, então, quando a gente coloca o CPF de um membro, já puxa todos os dados, porque está cadastrado lá, então, tudo está muito interligado, tudo está muito redondinho, então, assim, se você for parar para analisar a competência de cada setor aqui dentro, de cada órgão, o que o João falou, são coisas tão, assim, importantes que fazem, que às vezes as pessoas passam batidas, assim, ah, faz nada, mas tem um papel primordial. Verdade, e só complementando, eu ia falar sobre a questão das comissões que você falou, quem tiver também interesse em conhecer mais um pouco da atuação, pode ir no portal do CNMP, que lá tem todas as informações, inclusive as publicações das comissões, né, isso é importante, mas vamos dar continuidade, né, gente, aqui, e antes da gente passar, está quase acabando, e antes da gente passar para o último bloco, eu queria lançar mais uma pergunta para vocês, eu acho até que eu já sei qual a resposta, mas eu vou esperá-los responder, né, onde é que vocês acham, onde é que pulsa, né, o coração do CNMP? E essa risada, João? Não, eu... Silêncio, todo mundo... Silêncio diz muito, o conselho é um órgão bem peculiar, me lembro até o TRE, o TRE também é um órgão peculiar, porque as suas direções, elas integram pouco tempo a gestão, lá é uma justiça sem magistrado, né, Então, quem fica no órgão? Os servidores. É esse servidor que dá a cultura organizacional, que dá o tom, que guarda a memória, porque você tem um presidente e conselheiros que passam dois, quatro anos, seis anos no máximo, mesmo auxiliares também, idem, e nos servidores não, os servidores ficam no órgão, esses servidores que escolheram ficar no conselho, eles são essa parte viva do conselho. Então, assim, na essência, quem pulsa mesmo são os servidores, né, esses servidores que fazem o conselho, a parte viva do conselho são servidores. Minha visão, assim, sabe? Eu compactuo, nós fazemos o coração aqui bater. É. Exatamente. Para a gente iniciar, então, o nosso terceiro bloco, nós vamos ainda continuar com essa nossa viagem no tempo, fomos ao passado, fizemos um sobrevão no presente, e o convite agora é imaginar ou prospectar, né, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre o futuro. E o CNMP está em pleno processo de modernização das suas atividades e processos. A Dani vem trazendo para a gente ao longo da história o elo, nós vivenciamos o CEI, temos todo esse processo da pandemia que foi um boom tecnológico aqui dentro do conselho, para que o conselho e as atividades não parassem. E aí, Dani, pensando também, você já trouxe essa questão do teletrabalho, tanto integral quanto híbrido, você já trouxe o projeto de construção da sede própria, nós estamos na área de gestão de pessoas com aprimoramento da plataforma de educação à distância, e outras aquisições de tantas tecnologias para que todos esses produtos, serviços e resultados da casa saiam com muita qualidade. E aí, Daniela, pensando-se, como é que vocês veem, e João, esses próximos passos do conselho? Olha, é interessante, eu esqueci de falar do CEI, o CEI, ele veio para cá em 2018, e está aí a todo vapor, faz parte agora da característica do conselho, e é um sistema realmente que funciona e muito bom, melhorou muito, inclusive no que se refere aos processos físicos da área administrativa, então ele veio e superou isso aí, foi fantástico, é fantástico. E assim, o que eu vislumbro para o futuro são, assim, realmente as inovações, inclusive eu quero até citar aqui para vocês, nós lá na SPR estamos com um projeto para o futuro, que eu acredito que vai ser bem legal, mas assim, mais voltado para a área processual. Mas Dani, eu vou te interromper, a gente tinha que ter uma vinheta, Dani, a gente está com tantas Danes aqui, quem estiver ouvindo vai ficar confuso. Dani Belchior, eu acho que a gente tinha que ter uma vinheta para chamar a atenção, porque a Daniela vai soltar em primeira mão uma notícia aqui para a gente. É um furo, é um furo, um furo, desculpa, Daniela, eu vou te interromper, mas assim, é um furo de reportagem que a gente está fazendo. Vamos providenciar uma vinheta específica. É um projeto tão bacana que assim, foi o Renato que teve essa visão junto com o pessoal da autuação e quando a gente foi fazer o plano de gestão para o ano, aliás, não foi nem o plano de gestão, a gente inseriu também uma segunda parte desse projeto no plano de gestão, mas com a questão do projeto gratificado veio esse projeto à tona que seria uma ampliação do MNI, que é a interoperabilidade. interoperabilidade. Então, o que a gente pretende com isso? A gente pretende que o elo, nosso sistema elo, converse em primeiro lugar como se fosse um, como se fosse um modelo, com o sistema elo da PGR, o sistema único da PGR. Então, a gente está dizendo, junto com a TI, a gente está vendo o seguinte, uma forma do sistema elo ser organizado em sua base de dados de maneira que o sistema único, a gente passe para lá, para a PGR, as características e os requisitos que eles também façam para que todos os conflitos de atribuições que o Supremo determinou que o Conselho avaliasse, instruísse e julgasse, venha diretamente do sistema único para o sistema elo, para a gente apenas só autuar e distribuir, para não precisar chegar para a gente como chegou no fim do ano passado, mais de 140 processos físicos, mais de 300 processos num pendrive, então foi assim uma loucura para a gente conseguir autuar tudo, distribuir tudo, enfim, conseguimos, fizemos, mas deu-se muito trabalho e dessa forma, hoje a gente recebe bem menos, mas todos os dias a gente recebe bastante construção de atribuição, então dessa forma a gente estaria cortando caminhos, então o elo, o único, mandaria diretamente para o elo e a gente já, os sistemas conversando a gente já autuaria e já sairia lá na caixinha do conselheiro para que ele analisasse, então é um projeto muito bacana e que o nosso passo para o ano seguinte, qual é? É que os demais MPs adiram a esse MNI para que o nosso elo também possa conversar com os sistemas deles, de maneira que eles encaminhem tudo pelo sistema diretamente, então não precisa ficar mais cadastrando e tudo, vem direto pelo sistema, então é o nosso projeto que eu acho que vai ser bastante positivo para o órgão, é uma coisa para o futuro, mas que a gente já vai começar a ver um resultado, acho que um futuro mais breve, com certeza, e assim, eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda e aos pouquinhos a gente chega lá, considerando, claro que a nossa carga de gente, de pessoal, ainda é baixa, é pequena e na medida do possível as evoluções vão acontecendo a contento. Quem sabe com a chegada do edital, do novo concurso, o pessoal sim. Quem terá um privilégio de trabalhar com a Dani, com o João, sejam bem-vindos. Está até um coro, não é, João? Estou precisando de gente lá. falando de inovação, acho que a próxima fase a gente vai ter uma sede no Metaverse. Fala-nos mais sobre isso. Esse momento está interessante. seu avatá, João? Estou só pensando assim, quando eu penso em inovação no Ministério Público, o setor público não é um local muito propício à inovação. as inovações que hoje a gente as utiliza que basicamente são incorporadas ou de outros órgãos ou da iniciativa privada que você tem. Mas isso não quer dizer que você não possa inovar, porque às vezes você pensa em inovar, você pensa só em TI, em algum sistema, mas inovar pode sair de processos, inovar de maneiras. Então, e nós temos inovações que eu vejo muito iniciativa nesse sentido, nesse contexto maior. mas o que eu percebo é isso. Como o setor público é muito dançafórico, dizem que é o local de cemitério da inovação. Por conta de tudo isso. Porque assim, o gestor público, quando você vai inovar, você arrisca muito. E arrisca recursos. E esses recursos necessariamente podem não ser recuperados. É diferente quando você tem uma startup, tem uma empresa que você vai inovar para ganhar cliente. Se você não der certo, é o risco como empresário. No setor público, não. Quando você é gestor e vai botar para frente uma inovação, aquela inovação pode e não dar certo. E aí você gastou dinheiro público ali. E como é que fica o controle dos tribunais de contas em cima disso? Então, existe toda essa situações. E, como eu falei também, às vezes um projeto demanda tempo de gestão, para gestar-se. como eu falei aqui, as equipes são muito rápidas. Por exemplo, o mandato na comissão é um ano podendo ser prorrogado. O presidente de dois em dois anos é renovado, o conselheiro de dois em dois anos. Então, às vezes, esses projetos que demandam um pouco mais de tempo, eles precisam enfrentar todas essas barreiras. vislumbrar inovações disruptivas. Não, acho que a gente vai incorporar coisas que já existem no mercado, existem outros órgãos. Por exemplo, reuniões virtuais com Zoom, com Teams. Muita gente descobriu que não precisava viajar para fazer a reunião. A pandemia forçou isso. Muita gente descobriu que dá para trabalhar de casa nos processos. Então, e aí da qualidade de vida para todo mundo, para você enfrentar um trânsito. Ao mesmo tempo, o trabalho também é um local psicologicamente bom para ser convivência em sociedade, manter relações. Então, dentro disso tem que ser medido. Mas, sobre inovação, a gente vai incorporar tecnologias, processos que já existem, sem muita coisa disruptiva. A gente está sempre assim, tem que ter nada com as coisas que estão aí, que já existem. Por exemplo, TaxGov, Governo Digital, tudo isso aí são coisas que a gente vai incorporar naturalmente, porque outros órgãos já fazem, a gente vai fazer, a gente vai sugerir para as unidades fazerem também, e as coisas vão caminhando nesse processo todo de inovação de uma maneira geral, não só tecnologia, mas em todas as áreas. Perfeito, gente. Aí vocês falaram muito nessa questão da inovação. Eu queria saber também de vocês, qual o curso, leitura ou capacitação que ajudou a desenvolver o trabalho do CNMPEF? Dani, você é a primeira. Gente, desde 2009, o pessoal da gestão de pessoas, eles... Era a gestão de pessoas, quando era a gestão de pessoas, era o pessoal da SECOM. Eles faziam reuniões, a gente até fazia em hotéis, nos auditórios de hotéis, reunião, porque a gente não tinha um espaço, para falar sobre liderança, sobre as competências de cada setor. era uma espécie de uma mesa grande com trocas de experiências, né? Então, assim, isso me ajudou muito, porque a cada experiência ali compartilhada, você tira um proveito para você dentro da sua área de atuação. E, assim, foram vários eventos desses que eu tive a oportunidade de participar e tive também a oportunidade de participar com o Homero Reis de um curso de liderança, isso foi mais recente, que nos momentos do curso onde a gente teve aulas somente com o instrutor e a gente, ele me falou coisas que eu já tinha vivenciado lá atrás e que eu já estava aplicando no meu dia a dia, e isso fez com que eu só aperfeiçoasse, então, assim, os conselhos, a visão que ele tem, ele é fantástico, a visão que ele tem é muito, assim, ampla, então, ele me deu muitas dicas e isso com o tempo você vai implementando na sua rotina de trabalho, você vai implementando junto aos seus colegas da equipe e surtiu um efeito fantástico. E, ultimamente, a gente teve um curso de liderança entre mulheres com a Cláudia Nogueira, que foi muito positivo também, onde ela deu várias explicações e ensinamentos de como você ser servidora do Senado, de como ser um bom líder, de como obter e ter feedbacks, então, assim, foi muito importante a gente extrair dali tudo aquilo que você pode levar para a sua vida particular e para as questões de trabalho, né, então, assim, a sua liderança, muitas das vezes, ela extrapola o ambiente de trabalho e o ensinamento que ela deixou foi esse, que você tem que saber se colocar em diversas situações que acontecem da melhor forma, sempre vendo, dando a oportunidade àquela pessoa dela se manifestar, dela se colocar também, sem você sufocá-la, sem você tirar dela aquilo que ela, a justificativa que ela tem para que o trabalho não tenha sido realizado daquela forma, então, saber ouvir, então, você, um bom líder é aquele que sabe ouvir, que participa, que, então, todas essas aulas, esses cursos que eu fiz me serviram muito de base para o meu trabalho, ou seja, o meu trabalho aqui no Conselho, o meu trabalho lá na minha casa, totalmente, totalmente. Agora, Dani, eu tenho que agradecer a fala da Daniela para contextualizar para quem está ouvindo, né, por ter trago os exemplos que tudo isso faz parte do Programa de Educação Corporativa que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Pessoas, Programa de Desenvolvimento Gerencial, que já vem aí desde 2015 no seu processo de modernização, de trazer mais eficiência e eficácia para identificar as necessidades de vocês, gestores, que atuam num papel com tanto desafio e aí a área de gestão de pessoas poder atuar junto com vocês para que cada vez mais sejam aprimoradas as competências, as habilidades desse cargo que exige tanto. Obrigada, Daniela. Eu que agradeço pela oportunidade, como eu disse, a gente aqui no Conselho, a gente tem oportunidades ímpares. Então, eu agradeço pela oportunidade de poder ter participado dessas, dessas, como é que fala? Capacitações. Capacitações propiciadas por vocês. E você, João? Quando você lembra, meu menino currículo, até conversou antes, não mencionou, no ensino médio eu fiz técnico em administração. porque, quando você pensa no conselho, você acha assim, não, o direito é a formação básica. Mas, quando você vem para cá para trabalhar no dia a dia, você vai ver que, no direito, você vai trabalhar em três situações. O direito disciplinar, o direito administrativo e o direito institucional, leis orgânicas ali. Então, você não vai trabalhar direito civil, comercial, processo civil. Então, assim, o máximo de regimento interno aqui. Então, essas competências, é importante a formação jurídica? Sim, obviamente, é claro que é. Porque todo o sistema que é aplicado nesse exame do direito, você aprende no dia a dia. Mas, no meu caso, eu reputo, as minhas atividades no conselho, eu acho que a maioria de nós, é muito gerencial. Quem está na área meio. E aí, eu recordo que eu tenho esse curso de técnico de administração, porque lá foi onde eu tive psicologia, o direito, a economia, a contabilidade, processamento de dados. Então, você tem a noção toda de gerir uma empresa que, na essência, serve para qualquer órgão, né? Porque, quando você vai destrinchar as atividades de uma empresa ou de um órgão, você vai mapear determinadas coisas. Por exemplo, qual produto que você vai entregar, quais os processos e quem são as pessoas. Então, tem até um programa aí que você vê que fala que é os três P's, né? Processos, pessoas e produtos. Então, você tem que pensar nesse, então, quem faz? É a pessoa. Como é que faz? É o processo. O que você vai entregar? O que você está entregando aqui no conselho? O que você vai ao final com as suas entregas? Então, sabendo disso tudo, e aí você tem essa noção de administração, né? Servir para mim no planejamento, e dentro do que a Dani falou, a gestão de pessoas é fundamental, porque é muito rotativo, as equipes mudam muito, a formação do dois em dois anos, um ano dá aquela girocopilidade de cadeira, e aí você tem que se realocar, tem que se reinventar. E se readaptar também, Isso. O que está chegando. E, assim, de leituras, tem dois livros que eu recomendaria, e um eu li bem jovem ainda, que, inclusive, virou o nome de instituto, que era o Dali Kanegi, que é chamado de Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que dá dicas, assim, do dia a dia de relação com pessoas, de como abordar a pessoa, como convencer, como se portar, uma série de dicas interessantes de convívio do dia a dia. E o outro é o monge executivo, porque, assim, para você ser chefe ou líder, você tem que se mostrar como servidor, na essência da palavra. Ser líder é servir. É você proporcionar tudo para que a pessoa trabalhe bem, para que a pessoa tenha um ambiente de trabalho, para que ela não venha desenvolver uma doença corporacional, que ela se sinta bem. É, obviamente, que existem pessoas que têm problemas pessoais, e aí você vai ter que tratar, vai ter que ir de saúde, e aí você tem uns caminhos normais. Então, como obra, eu gosto dessas duas referências, que eu aprendi muito nessas duas obras. Então, ficam essas dicas de leitura. E nós estamos aprendendo muito com a contribuição de vocês, com toda essa história, só que eu tenho algo triste para dizer. Estamos chegando ao final do nosso passeio, da nossa trilha, da história do conselho. Mas, antes de acabar, nós temos uma proposta para vocês dois, Daniela e João. Qual seria? Que é a história, pensando um pouquinho no que a gente já disse, ela tem várias versões, várias perspectivas, e a gente gostaria de fazer esse convite, de pedir que vocês nos indicassem outros guias, outros colegas, para a gente poder pensar nos nossos próximos episódios, para nos conduzirem a novas viagens, a novas paradas e novas paisagens. E, antes de vocês falarem, eu queria só compartilhar a minha gratidão por esse momento, pelo tempo de vocês. Quem está nos acompanhando, saibam que a Daniela e o João são pessoas de referência aqui na casa. Quando cheguei no conselho, precisa de dúvidas históricas, profundas, de algum sistema, de algum acontecimento, falavam assim, dá uma ligadinha para a Daniela. Eu falei, mas eu posso ligar para a secretária? Pode! Ela é ótima, ela é muito querida, e todos os meus contatos, porque a gente não está tendo contato só agora, com a Daniela e com o João, esse contato, eu diria, está desde quando cheguei na casa, há mais de sete anos, sempre muito receptivos, eu já liguei muito para o João sobre gestão de pessoas, para nos contar essa história do conselho, com as interlocuções e diálogos com os MPs, então assim, já quero só registrar o meu agradecimento, minha gratidão, porque vocês também fazem parte da minha história, e sempre tiveram ali nos meus momentos de aperto, atendendo as ligações e os teams, então assim, deixo minha gratidão mesmo, muito obrigada a vocês, e que honra estar aqui com vocês. Imagina, prazer, gente, colaborar com a história do conselho. e sempre pode me ligar, qualquer hora, mas indiquem nossos próximos guias, eu acabei atropelando, porque eu tinha que compartilhar essa minha gratidão com vocês. como veio eu e o João, eu sou da área processual, o João está agora, também é, assumiu agora a comissão, talvez uma pessoa que eu indicasse de outro setor, talvez, pra contar uma história também, que eu acho que tem muita contribuição, seria a Bruna da SECOM. Eu indico o nosso colega Paulo Célio, da minha portaria, o único da minha portaria de nomeação, é o secretário de TI, com certeza ele vai ter histórias também. Que seria uma outra visão, né, João? Eu teria, se ela, se eu quiser, a Gleice, lá da SPR, que ela é bem remanescente desse, só que ela é um pouco tímida. Eu acho que a Gleice, a Gleice não, não falei, ela é muito tímida, muito reservada. Mas vamos falar com a Fabi, né, que a Fabi vai convencê-la, né? E o João seria fantástico. Olha. Ainda mais que Bruna, não sei se vocês sabem, ela é poetisa. Ah, pronto, mais um furo, Dani, temos que arrumar essa vinheta. Não sabíamos. Bruna é fantástico. Vamos providenciar o Wilson Alves, o Fabio Augusto, pessoas um pouco mais antigas, são mais antigas. Nós vamos ter ainda mais alguns episódios, né? A gente vai ter outros episódios no decorrer dessa temporada, então acho que não vai faltar a gente. Da SA, João, quem poderia, hein? Você lembra de alguém da SA que está aí há tempos? O Dimas foi embora, o Eder saiu, está na PGR. Eu não me recordo, assim, do que seja mais antigo na SA. Vivi, talvez a Fabiana, a Fabiana Bittencourt, também é uma boa. A Viviane de Almeida, lá da Espera. Vamos anotar todos os nomes. Até porque a Vivi teve uma boa passagem por gabinete, ela assessorou muito tempo a doutora Thaís Ferraz, né? Foi a primeira ouvidora do conselho. Acho que ela está com o doutor Cláudio também. Doutor Cláudio, foi. Cláudio... Cláudio... Cláudio do Grande Sul. É, esqueci o nome dele. O Cláudio Portela foi da corredoria, era Cláudio Santos? Não. Não me recordo o sobrenome dele. Cláudio Barros. Cláudio Barros. Recordei. Anotado, gente. Todas as indicações, né? E assim, gente, eu também queria aproveitar muito a oportunidade, né? Primeiro, agradecer também a Nalice, pela parceria, né? Que a gente já foi parceria em outros projetos também. E esse projeto piloto, eu espero que ele se multiplique, que ele tenha uma vida longa. E assim, é muito prazeroso para a gente, né? Para mim, estar aqui com vocês. Eu já tive contato com o João quando eu trabalhava no cerimonial, antes da biblioteca. O João sempre lá me perturbar. Mas era super tranquilo trabalhar lá com o João. Ele sempre muito profissional, né? A Dani, a gente teve menos contato, mas... Mas tivemos. Foi. E assim, sempre foi uma pessoa muito agradável também. Então, é como eu te falei, eu sempre vejo um brilho no olhar. Então, isso para mim fala muito, né? Diz muito. E é isso. Eu queria agradecer também. e dizer o seguinte, que eu tenho que trazer uma coisa que a gente acabou não falando, né? Mas assim, eu vou propor para vocês que a gente havia combinado de vocês fazerem uma mensagem, né? Escrita mesmo à mão, porque a gente quer uma coisa bem personalizada. Ah, sim. Eu achei que era para falar aqui. Com desejos para o futuro, né? Certo. Para os colaboradores. Vocês podem fazer essa carta. Uma mensagem para o futuro? Isso. Então, você pode fazer um futuro breve também, né? Destinado aos colaboradores ou integrantes do CNMP, ou mesmo para quem vai vir, né? No próximo concurso. E quem está nos acompanhando, né? Esse, deixar claro que esse conteúdo dessa mensagem vai estar disponível posteriormente nos principais canais do CNMP. Então, a gente realmente quer criar um pouco dessa expectativa. Depois o João e a Daniela vão nos passar esse conteúdo, né? É porque eu achei que fosse verbal aqui. Eu já estava até preparada. Mas eu vou escrever. Vamos segurar. Vamos segurar essa expectativa. Vou escrever e enviarei. Então, assim, queridos, caprichem. Pode deixar. E, mais uma vez, agradecer que vocês tenham vida longa no conselho, né? Ah, eu vou aposentar aqui. Eu acredito. Se Deus quiser. E tenho certeza de que vocês fazem... Vocês fazem realmente... Vocês fazem a diferença no órgão, né? E eu também não poderia deixar de agradecer aos meus companheiros lá do Biblioteca. O Marcelo que estão dando aqui o suporte. O pessoal não está vendo, mas eles estão aqui dando o suporte. Felipe e Marcelo. O Felipe é o chefe da Biblioteca. O Marcelo me ajuda também lá na Biblioteca. A gente está junto e a gente está tocando esse projeto junto com a Análise e com a Fabiana Marinho, lá da SGP. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada também aos técnicos que nos deram apoio. E é isso. Gente, muito obrigada também por tudo, pela oportunidade de poder estar aqui. E é isso. Obrigada. É isso aí, gente. Valeu. Obrigada. Vamos continuar fazendo história. Sem dúvida. Até o próximo. Até o próximo.